Música E aí galera, bom dia! Como de costume, bem-vindo a minha carona! Bem-vindo a bordo! 8 horas e 5 minutos E a temperatura aqui está em 15 graus Está frio! Deixa eu botar um agasalho hoje De onde é que estamos? Vocês querem ver onde é que estamos? Aê! Estamos aqui próximo a Curitiba Estamos no contorno, né? Curitiba e grande Curitiba E eu vou ter que sair aqui à direita Vamos ali fazer uma entrega? Junto? Vamos junto aí fazer uma entrega Saindo do contorno, então Da... Daqui de... Da grande Curitiba Eu vou pegar a 277 Sentindo aqui São José dos Pinhais Daqui de... Upos... Daqui... 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 Aqui... Tempo nublado Querendo, saiu o sol Deixei pra chegar até mais tarde Que daí o pessoal Já tem começado as primeiras Descargas, chega ali e de repente Não tem vaga pra encostar Eu tô com as duas carretas Tô com o trintão aí Conjunto formado Ali vai tranquilo Aí ó, BR277 Tranquilamente dá pra entrar Mas vocês vão ver aí que Dá um pouquinho de trabalho Mas é só um pouquinho Vamos dar uma agilidade aí Que tá tudo certo Tá logo na Na próxima saída aí Eu já saio à direita É um viaduto O viaduto já saio à direita aí É, teve uma amiga aí Escrita Que Me fez uma pergunta Por que que eu não troco de profissão? Não vira o cantor Ah, eu não vou ganhar nem Pro cheque do leite O leitinho das crianças Daí tá louco, né? Pode abandonar Pode abandonar Não dá pra ganhar Pro cheque do leite Aí é complicado A garoazinha fina Mês de maio Chegando mais perto Do inverno A partir de junho Julho, agosto Aí uns três meses Aí é Bicho feio de frio E nessa região aqui Sabe fazer frio Curitiba Ela tá a mais ou menos Uns novecentos metros De altitude A nível de mar Deixa eu ficar bem no meio aqui Pra poder dominar aqui Se não Aí pega nessa placa De quarenta por hora A última carreta aí Pega nos cordão também Olha lá Vou abrir o vidro aqui Que daí vocês vão enxergar melhor Abre o outro aqui também Que daí clareia Abre o outro aqui Vai balançar um pouquinho Mas é Não estamos no asfalto mais Então Olha a altura dessa carreta aí Abre o outro aqui De asfalto mais Abre o outro aqui Abre o outro aqui Mês de maio Mês de maio Abre o outro aqui Cê Abre o outro aqui É Abre o outro aqui Cê Em Para muito caminhão também Nesse posto aí É O pessoal vem tudo aí pra carregar Aquela empresa Aqui atrás tem Carga direto De PVC Uma coisa de PVC Uma vez era a Eternit É Eu faço o mesmo caminho da Segonha O pessoal tem um depósito de Segonha Aqui uma garagem Eu acho que é Segonha Eu faço o mesmo Mesmo caminho Se a Segonha entra Também entra Ah, falar em Segonha O pessoal pediu aí pra mim Falar sobre Transporte de automóvel Segonha Não posso dizer nada a respeito Eu não tenho conhecimento Como é que funciona aí Nunca trabalhei com Segonha Então não posso falar a respeito Beleza O meu salário Quanto que eu ganho Eu ganho mais ou menos Pouco ativo E não muda muito Do que os outros ganham Mais ou menos O salário quase tudo igual Só muda a forma de pagamento Beleza galera Vamos entrar então agora aqui Ó A esquerda Que é piquei Tá só tranquilo Uma outra ali Que ela finaliza Em L agora Pro lado Pro lado direito Aqui sim eu tenho que invadir A pista da esquerda Se vier alguém lá Do sentido contrário Ou eu volto Ou ele volta Principalmente se for Segonha Opa Oficinal pro amigo ali Pelo outro lado Ficou bem melhor Uma seguradinha aí Amigão Olha onde é que passou Lá o escorridão Combinado Então por aí Bora pega a esquerda Sempre aproveitando O maior espaço possível Beleza? Não é difícil Então eu já estou na rua da entrega Beleza? Lá dentro Se der do jeito Se der do jeito Eu mostro pra vocês Aí a manobra Pra encostar Na faixa de estacionamento Onde eu vou ter que Se engatar depois Valeu? Sai daí Fica aí Guarda um pouquinho Que eu já volto Tranquilo E galera Vamos encostar numa doca ali Tá fácil Pelo jeito Tá fácil Deixa eu baixar um pouquinho aqui Só pra tirar um pouco desse sol Encostar do lago Daquele 30 metros Que tá encostado lá Vai ficar fácil E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Manobra sempre com calma, dá tudo certo. Dentro da linha. O que é isso? 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 Pronto. Estacionado. Vou lá entregar a nota aí, depois vou desengatar aí. Beleza? Ó, ficou dentro da linha. Conseguem ver lá? Conseguem ver lá? Ó, vai estacionar aí também. Fala no cliente. Beleza? Fala no cliente então galera. Obrigado por me acompanhar aqui. Deixa eu fechar aqui. Fala no cliente. Fala no cliente. Fala no cliente. Fala no cliente, fala no cliente. Fala no cliente. Fala no cliente. O contorno E o Guilherme me conheceu Valeu Guilherme E um abraço para o pessoal de Ponta Grossa Que a gente quer na droga de lado Valeu Estamos na sequência No trânsito Um pouquinho de trânsito Mas tudo certo Vamos que vamos E um abraço para o pessoal de Ponta Grossa